O que 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 esse ganho? Mas! Pega esses R$10 aí, pô! Mano, Pega ele de novo, pô! Mas tem que ir esses ganhos! O que 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 esse ganho? O que 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 esse ganha? Ah, não, ele não ganhou não! É, o Ryan quem pode passar! A não ser que eu não pule, né? Ah, você pula! Puxa! Se for, você pular! Caramba, hein?! Ah, mas é lá, é os... Tá no gelado? Eu não curto muito lá de boa, não. Ah, mano. Olha só que sujeito, mano. Olha aí, doente. Chega, Nati. Não. Chega. Chega, chega. Chega. Amor do céu. Mano, eu vou fazer esse combo de 15 na cabeça desse cara, mano. Eu estou com raiva desse cara, velho. Que perfeito. Que perfeito. Não. Ai! Que perfeito. Se eu quiser aí, bata do caramba. Fazendo trabalho demais, né? Eu não vou deixar esses dois também jogarem. É, nessa peneira aí, ó. Só me deixou pra frente, querendo. E você evapora. O que tá o gancho? Eu quero sumir. Quer sumir? Você vai chegar na minha frente agora. Olha, eu vi que tá comendo. Chega, né? Ó, bem, a gente sabia. Sabia, mano. Por que a gente ia tremendo, velho? E aí, ó. E aí, ó. Tá, não tem nada? Pegou no carinha? Já foi, já, velho. É, tá? Chegou longe, hein? Pegou no carinha já? Pegou no carinha já. Você pegou. Tá. Você pegou. Você pegou. Você pegou um round, hein? E aí? Não sei não. Ah, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. É, entrar aqui e fácil. Só vai porque ele gosta de chile. Não é isso. Pode mudar. É, eu defender, você vai ter uma poma, cara. Fernando, pinta. Como pode, mano? Eita. Deixa eu tirar uma poma, vai. Mano, esqueci. Ah, mano. Pensava que depois que defende já era. É, mas é tão certo, né? Ah, não. Mas ele tá longe ainda. Chega, né? Chega, senhor. Ih! Não vai dar um tiro aí. Não vai dar um tiro aí. Não vai dar um tiro aí. Chega, mano. Eu vou mostrar pra você. Olha, vem com... Tchau. Agora eu vou dar pra vai. É, na Jade ou no Novo, né? Agora eu vou dar pra vai. É, na Jade não, na Jade não, no Novo. Eita. E aí, amor. Ah... Pegou em pegar no corpo. Pesar que a gente ia pegar duas vezes. Cara, acho que já tem que ver nesse momento. Está assim. Tchau. 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 Heeeey! O que é que está ficando no alto aqui também? Você pode fazer o negócio, mas eu tenho que ir com esse negócio, sai ali! Eita, o bicho da idade! Sai, Zico! Eu não sabia! Coisinha, não é porque ele se levou de nossa, né? Eu acho que eu vou, hein? Acho! Às vezes... Acha! Uh, quebre! Quatro, e aí? Agora vem os caras bão! É mais de dois! Quer ver? É... Jacks me baixou! Ah, ainda bem! Depois vai ser foda! Já de novo! Se eu ganhar, né? Você viu, Lens? Parece que a... O SBT comprou os direitos da Champions League! Sério? Ah, vai ganhar audiência aí da Globo, hein? Caramba! Vai! O SBT está investindo aí! Não! Não! Vai ganhar audiência! Não! 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 Aí pegou pro outro lado, se tivesse continuado no mesmo lado, você já pegou o que tinha tomado. Caramba! Caramba, o que o cara acerta, mano? Por que você não pula? Vai pular, pô! Eita, pegou, mano! Sai doente! Ah, chega, vai! Rosinha, não vai pro terceiro round. Eu acho que eu vou! Ei! Eita, pegou! Eu acho que eu vou! 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 Chega, né? Ah, tá bom! Eita! Mano, tava longe, velho! Ó, bicho chato, mano! Eita! 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 Tá aqui! Com raiva de você! É isso mesmo! Fica muito chato, bicho! Dá um trabalho! Um pouquinho, um pouquinho! Fica muito chato! Agora, essa dupla aí... Essa dupla Jade até que não vai dar tanto! Mas o... O novo, né? Caramba! Ó a Fajananda, né? Já chegou aí? Ah, mas eu tenho... Tá me deixando, Cezanne? Não, tô deixando não! Tá me deixando, pô! Vou ganhar agora! Vai! Tá me deixando, pô! Se a Jade não me ajudar... É, entendeu? Isso é ótimo! O perigo mais é o novo, não é a Jade! Cuidado, velho! Cezinha é Cezinha! É, em qualquer lugar! É, entendeu? Fernanda! É, entendeu? É, eu tenho um golpeado na primeira luta! Calma! Calma! Aqui é só uma pegada magia, filho! Eu não acredito que eu não vi nada! Dá mais um golpe nejo! Ah, se eu tivesse pegado? Eita! Antes de mais, eu assisti sem usar o porquê! Erra! Isso! Erra! Não! Não! Ah, erra! Calma, meu! Fecha! Ah, para, Cezinha! Não, dá pra desviar! Vai! Ah! Mandando de cima de sangue! Cezinha, você deu sorte, viu? Deu sorte mesmo! Que eu tirei de sangue do outro! Ainda bem! Para com isso! Não! Sai! Sai! Solta! Isso! Não tem problema não bater nesse! Isso! Dá bug na tela! Vai ser! Não vai ganhar não! Ei! Ah! Um bug! Olha esse! Ah! Aqui eu tenho mais uma quitando ainda! Chega de novo! Ah! Olha o bug na tela! Agora é foda! Agora é foda no por último, mano! Ei! 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 Puta! Não tem problema não! 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 Caramba, mano! Erro tudo! Se eu quero ver, já era, mano! Isso aqui eu tenho um ataque cardíaco do coração agora! Ele até falou que tava fazendo isso! Caramba, Cezinha! Que suco, hein! Caramba! Dá uma santa e vou ouvir! Dá um abraço! Louco sírio, mano, que eu sou doido! Ah não, mano! Aí é ativar, mano! Caramba, não odeio! Caramba, mano! Eu dei uma desesperada, mas aí eu tentei pegar no colo e não consegui, mano! Sim,ご Reiniceiro! Enfimatese, áão... Angéia no que jovem, filhos? Era pra eu ter matado, né, mano? Ainda bem. Deu? Ah, esqueci, mano. Ah, o cara me morreu. Esqueci, mano, que era os dois. Você acredita? Eu fiquei em choque lá de perder com o outro. Eita? Ah, para. Nenhum, tem que pegar o copo da hora, hein? Pode. Eita. Erra. Erra? Erra. Ah, caramba, ó. A felicidade, bicho. Caramba, menina. Deixa eu dar uma pula, mano. Caramba. O cara... O cara... O cara... Tirou. Ah, não, mano, chega. O cara é chato, esse rainho, mano. Caramba, mano. Aí. Não, não. Não tinha mais sangue. Ah, é? Tá, calma? Tá. Ele tinha bastante espaço pra jogar. Agora não tinha mais sangue. Caramba, né? Caramba, né? Aí, eu perdi fácil. Eu não sei. Daram ver o quê? Pegou dois chances. Ai, calma. Como se fosse o quê? Se eu perder, vai. Eu vou ganhar dos dois com o só. Isso. É que não vai ver, né? Aí, ainda bem que não pega. Por que tu pega? Por que você não pega mais? Isso aí que eu faço. Por que eu aprendi a lição. Ah, por que não pega, mano? Eu fiz o effort. Ah, é assim, então. Meu garoto. Pô, cara chato. Eita! Deixa eu pular mais uma. Que é uma codorna, mano. Pô, mano. Tá de brincadeira sozinha. Eita aí. É? Sempre o chute te ajuda. Sai, tá? Aí. Não. Acabaram tudo, mano. Malhou tudo, Cézinha. Você malhou tudo mesmo. Malhou um gado. Não, não tô acreditando nesse doente, né? Me já é o gão, mano. Ai, esqueci. Não, esqueci, mano. Caramba, né? Ah, não. Aí eu não dava, meu filho. Aí. Aí você pula pro raí. Porque o raí tem mais. Tem mais gancho? Não, a chance não ganhou. E aí, né, meu filho. Aí eu tô com medo, né? Vai, vai. Vai. Tá manjado já, não sei nem. E aí, mano. Não, não, não. Tá manjado já, não. Eu sabia, mas era meu pai, né? Tá manjado já, não sei nem. por isso, ó. Mano. Mano, pegou. Você tá ligado que você tirou o flor e você tá na magia, né? É, eu já joguei com ele mesmo. É, eu já joguei com ele mesmo. No dois. Viu quem e o smoke, hein? Aí. Posso ver, irmão? Ah, eu quero. Eu posso pegar dois caras diferentes? Não, é? Pode. Você pode pegar o smoke e o outro, quando sai bote. Ah, você não quer não, tu? Eu quero mesmo! Ah, eu quero! Ah, eu quero! Alô... Tchau.